A gente sempre te dá as melhores notícias e as melhores dicas. E sendo as melhores dicas, aliás eu já ia revelar o nome já, sim, estamos na distribuidora Sun, Atacado e Varejo. É aqui que você vai encontrar o calçado que custa tão caro por aí e aqui você vai pagar até porque não o preço mais barato que de fábrica. Você acha que isso é impossível? É nada! Aqui em Jaú temos agora um centro, podemos dizer, que de verdade você vai encontrar todo tipo de calçado e o mais caro custa R$ 49,90. Muito boa tarde! Seja bem-vinda principalmente e vá marcando suas amigas para conhecerem tudo isso. Vem dar uma olhada nos detalhes. Aqui eu quero te mostrar detalhe, não é aquela coisa ruim, não é aquela coisa que você não vai usar. Muito pelo contrário, tem muito conforto e tem a variedade que você precisa para todas as ocasiões. Do dia a dia, para um jantar, para um almoço, para trabalhar, que são todos os tipos de calçado. A Vivi inclusive, está aqui, o Lucas está mostrando detalhes e qualidades, ela está separando o produto que está indo embora. Sabe por quê? É atacar de varejo. Você pode pagar no Pix, você pode pagar no dinheiro, você pode pagar no cartão, você pode comprar aí do Amazonas que não tem problema. Tem pessoal comentando na página, tem outras línguas. Faz entrega, exporta sim. Sabe por quê? Porque é o calçado produzido na capital nacional do calçado feminino. É o calçado que custa basicamente o preço de custo. Ah, é outlet? Não, não é outlet. É tudo que está na moda, tanto que você está vendo os chinelos estilo papete, tem sandália, tem rasteirinha, tem tênis. Ô Vivi, o que mais que tem que eu estou esquecendo? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Boni, tudo bem? Tudo bem. Jóia. Temos infantil também, temos mamãe e filhinha. Para quem gosta, eles dão chinelinho e mamãe e filhinha combinando. Temos variedades aqui, Boni. Além dessa linha infantil que você estava vendo na sua tela, tem o calçado para combinar com a mãe, com a tia, com a avó, com quem seja, é afilhada? Tem também. Sabe o que é legal? Tudo que é tendência no mundo. Então, sabe aquilo que você encontra nas lojas especializadas, nas lojas que vendem mais caro por causa, só porque tem a marca e tudo mais? Aqui você encontra muito mais em conta. Tanto que eu estou dizendo. É de R$29,90 a R$49,90. Rodrigo, eu preciso disso para ontem. É muito simples. Tem dois links aí na descrição do nosso vídeo que encaminham você diretamente ao pessoal que faz a venda para você. Só que, ó, tá vendo tudo isso? Já vai embora, porque quem passou por aqui, aprovou, gostou, comprou e só tá faltando ser despachado. E eu vou fazer o seguinte, por falarem em ser despachado, preciso contar para vocês aonde vocês encontram tudo isso. O Lucas já mostrou imagens da Álvaro Flore, é verdade? Mas vocês sabem, né? A gente gosta de mostrar tudo ao vivo, mas pode pôr sapatos lindos que eu sei que temos de imagem aí, enquanto eu saio da loja, que é climatizada para você. Pronto, eu tô saindo da loja, viu? Fica aqui na rua Álvaro Flore, facinho de achar. É assim, ó, aqui é Álvaro Flore. Sabe quando você desce a rua da Unimed, vira ali o Colégio dos Padres e desce? Que chega lá em cima na Avenida Zezinho Magalhães? Pois é, ali em cima ela já vira Rangel Pestama, pertinho da antiga oficina, é... Oh meu Deus, a piscininha, era piscininha, acho que chamava aqui. Enfim, é aqui que você encontra o que você procura de verdade em calçado. Então venha aproveitar de verdade. Os links para que você compre o melhor pelo menor preço estão na descrição do vídeo. E você que é de Jaui região, aproveite, venha, compre para você, compre para a família, compre para revender na sua cidade. E, viu, você vai poder vender um produto de qualidade, muito mais barato que o seu concorrente e com uma qualidade que com certeza na nossa região não vão encontrar. Então você pode, inclusive, comprar em grande quantidade porque vai valer a pena e você vai fazer negócio bom sim para ter também a sua renda. Por que não ter o melhor na sua cidade? O pessoal está aqui de sábado também para te atender. Não dá tempo de vim de semana? Venha no sábado, chame no WhatsApp. O importante é ter o melhor. E eu vou falar para você, indiscutivelmente, o melhor está na distribuidora Sam, que é atacado e varejo para você aqui em Jaui.